Olá a todos! Então, hoje vamos começar falando um pouquinho sobre o bioinformática, o que é essa ciência nova, qual sua importância no mercado, qual sua importância no mundo moderno e por que você tem que estudar bioinformática, ok? Então, a bioinformática envolve diversas sub-áreas, como a genômica, a transcriptômica, a proteômica, envolve também a área de visualização de dados, e o que seria a bioinformática? Então, segundo essa definição que eu encontrei no site super confiável, Wikipedia, bioinformática é um campo interdisciplinar da ciência que desenvolve, aprimora, métodos para armazenamento, obtenção e organização e análise de dados biológicos. Tá, o que isso quer dizer na prática? Eu vejo a bioinformática como um campo de interseção entre a ciência da computação e as ciências biológicas. É uma visão, mas a bioinformática vai muito mais além disso, porque a bioinformática envolve conhecimentos em diversas outras áreas, como química, física, biologia, ciência da computação, matemática, estatística, engenharia, então são várias áreas que se agrupam para tentar cumprir um único objetivo, que é solucionar um problema biológico e trazer uma melhoria para uma determinada área. Talvez a área da saúde em si. Bom, como podemos definir a bioinformática então, na minha visão? Bioinformática seria o uso de métodos computacionais para elucidar caminhos para experimentos biológicos. Além disso, a bioinformática permite, com os novos equipamentos, os novos computadores de última geração, permite análises em grande escala, e isso está proporcionando para a ciência grandes, novas, grandes descobertas. Alguns estudos que estão sendo feitos na área de bioinformática, por exemplo, como produzir biocomotiva é um custo mês baixo, por exemplo, métodos para conter o bioterrorismo, como antrasa, ricina. Então, a bioinformática está sendo utilizada para tentar combater esses produtos maléficos. E a bioinformática está sendo utilizada também para compreender o funcionamento de doenças. Por exemplo, doenças causadas por mutação no DNA, estudos no câncer, produção de novos remédios. Ela está sendo utilizada também na chamada medicina personalizada, para propor tratamentos específicos para grupos específicos de pessoas. Então, tudo isso e mais tem um dedo, tem uma parte de estudo da bioinformática em si. Então, o que é necessário para se estudar a bioinformática? Primeiramente, a mineração de dados, uma vez que com os novos equipamentos é possível obter uma grande quantidade de dados. Então, é cada vez mais importante, é mais necessário a presença de pessoas que tenham a capacidade de buscar padrões nesses dados e esses padrões possam nos ajudar a compreender doenças e a melhorar uma determinada área. O que é necessário também? Conhecimentos básicos em biologia, principalmente para o pessoal da computação. Então, o pessoal da biologia tem que ter um conhecimento de mineração de dados e o pessoal da computação tem que ter um conhecimento biológico, uma vez que é necessário compreender o problema biológico para se propor soluções para ele. Então, no caso da biologia, a gente precisa compreender basicamente o dogma central da biologia, que é o DNA, que é transcrita em RNA, que é traduzido em proteínas. E entender também a importância das proteínas. Proteínas, elas são macromoléculas presentes em todos os seres vivos e participam de praticamente todos os processos celulares. Então, nós temos um exemplo de uma representação de uma proteína aqui e a gente vê proteína como carnes, queijos e coisas mais, os ovos. Mas as proteínas são mais do que isso. Aqui nós temos a visão de uma proteína e a proteína, elas são importantes na defesa do organismo contra doenças, para a formação de hormônios, elas aceleram processos metabólicos, elas participam da estrutura celular, participam de processos como construção e reparação de células, de componentes, etc. Mas aí a gente se pergunta quantos tipos de proteínas existem? São muitos, muitos tipos. Só o banco de dados, PDB, que é o Protein Data Bank, tem registro de mais de 100 mil proteínas. Então, são muitas proteínas para você estudar. Então, vamos pensar numa coisa. Você está lá na sua academia, fazendo o seu exercício lá, e você quer crescer o músculo. O que precisa para crescer o músculo? Proteína? Está lá. Você está lá na academia. Está lá. Você precisa de proteína para crescer o músculo. Qual que é a proteína certa? Você não sabe. Você não sabe qual proteína você precisa consumir para que o seu músculo cresça. Isso não interessa para você. O que o seu organismo vai fazer? O seu organismo vai tratar disso. Então, você vai consumir qualquer tipo de proteína. E dentro do seu estômago, essas proteínas serão quebradas em estruturas mínimas, que são os chamados aminoácidos, que correspondem a uma menor parte de uma proteína. E esses aminoácidos serão enviados para cada célula. E a célula vai criar a proteína desejada para cada condição que você precisa. Você precisa de proteína para defesa celular? Você precisa de proteína para crescer o músculo? Então, a célula será responsável por isso. Então, dentro da célula, dentro de cada célula, eu possuo um livro de receitas para cada proteína necessária. E esse livro de receitas é chamado de DNA, o ácido disoxorribonucleico. Então, o DNA, aqui nós temos a representação da fita dupla do DNA, ele contém pedaços, os chamados genes, que vão dar vida, coisa bonita dizer, eles vão dar vida às proteínas que a gente precisa. E nesse contexto que entra o chamado dogma central. Então, o DNA, ele vai ser transcrito em uma molécula menor, na região do gene, em RNA, e esse RNA vai ser traduzido pelos ribossomos em proteínas. É claro que existem outros componentes que farão parte desse, mas vamos abstrair o processo, porque senão a gente teria uma aula imensa para falar. Então, podemos pensar no DNA como o grande livro de receitas. O RNA seria uma cópia de cada receita, e a proteína seria o que foi produzido. Então, isso é uma abstração do processo do chamado dogma central da biologia. Os biólogos se me perdoem se eu falei alguma coisa errada. Bom, voltando aos primórdios da bioinformática. Então, como armazenar proteínas? Então, as proteínas são compostas por aminoácidos, e nós conhecemos aproximadamente 20 tipos de aminoácidos, e esses 20 tipos podem ser representados a partir de um código de letra. Ou seja, podemos representar uma proteína como uma sequência de caracteres, ou como um string. Bom, nós vimos também que nós podemos obter as sequências de proteínas a partir das sequências de nucleotídeos, que estão presentes dentro do DNA, certo? No ano de 2003, esse grupo de pesquisadores conseguiu chegar ao chamado genoma humano, ou seja, eles conseguiram sequenciar cada pedaço de DNA presente, não sei se sequenciaram cada pedaço de DNA presente, mas eles conseguiram sequenciar todo o genoma, todo o conjunto de genes presentes nos seres humanos. Então, com isso é possível compreender quais são as proteínas que o ser humano é capaz de produzir. E isso trouxe uma chamada nova era. Então, com esse grande marco do sequenciamento do genoma humano, novos e poderosos equipamentos surgiram, e com isso veio o chamado Big Data, que é a capacidade de processar, e a gente requeriu a necessidade de processar essa grande quantidade de dados. Uma vez que se tem, além do genoma humano, o genoma de diversos organismos que a gente precisa estudar. E o genoma está presente, a gente precisa chegar nessas sequências. Então, isso trouxe diversos problemas. Então, o que seria sequenciamento do DNA? O sequenciamento do DNA é o processo de leitura de um fragmento de DNA. No caso do genoma, é o sequenciamento de genoma completo. O DNA é formado por nucleotídeos em geral. Em geral, não. As sequências de DNA são formadas por quatro tipos de nucleotídeos, adenina, timina, citosina e guanina. E, através desse processo de sequenciamento, é possível determinar o código genético de um organismo e, assim, compreender suas petulâncias. Petulâncias? Não sei. Então, aqui nós temos exemplos de algumas plataformas de sequenciamento de DNA e NGS, que são as plataformas de sequenciamento de próxima geração. Nós temos o 454, o Solid, o Illumina, o PacBio e o IonTorrent. E aí, só para a gente compreender o tamanho de alguns genomas, eles são gigantescos. Por exemplo, um vírus tem um tamanho de aproximadamente 50 mil pares de base, ou seja, 50 mil nucleotídeos pequenininhos. Já o genoma humano tem 3 bilhões. E tem umas coisas muito estranhas, como o genoma de uma planta que tem 150 bilhões de pares de base. Então, analisar tudo isso é de grande importância. É por isso que a gente precisa de bioinformatas. E não só isso. Nos últimos tempos, com a redução do custo de sequenciamento, só se tem um aumento no número de genomas sequenciados. Acredita-se que, aqui nesse exemplo, nós temos um exemplo de genomas de bactérias, mas daqui a algum tempo será possível sequenciar o genoma de toda a população mundial. Então, será um grande marco. Então, alguns problemas na bioinformática. Primeiramente, o problema na montagem de genomas. Os equipamentos, apesar deles serem de grande, têm grande poder de leitura, eles têm limitações no tamanho de cada sequência que eles conseguem ler. Então, pensa no genoma humano, que tem 3 bilhões. Então, um equipamento como o Ion Torrent, ele consegue ler 400 pares de base por vez. Então, isso, de 400 em 400, é necessário quebrar o genoma em posições aleatórias. E aí, se tem o desafio depois de remontar o genoma como se fosse um quebra-cabeça. Esse é chamado problema da montagem de genomas. E isso exige soluções em sílico, ou seja, em simulação computacional. Outro exemplo de modelagem de problemas biológicos. O problema da expressão gênica. Que é a importância de compreender, por exemplo, o mecanismo do câncer, por exemplo. Então, você pode, através da determinação do nível de expressão de um gene, quantificar a importância de uma célula sadia, de uma célula doente. A importância de determinado gene para essas células. Bom, então, na bioinformática, se você quer fazer bioinformática, existem algumas linguagens que são muito bem utilizadas. Como, por exemplo, o Perl, que atualmente eu acredito que seja ainda mais utilizado. O Python, que é a linguagem que está em ascensão, que vai substituir o Perl em breve. Em breve, vamos lá. Perl é muito utilizado porque ela tem grandes funcionalidades para o parciamento de texto, para análise de texto. Enquanto o Python é uma linguagem que tende a substituir o Perl. E nós temos também o apoio das chamadas bio-bibliotecas, como Biojava, BioPerl, BioPHP, BioPython, BioJS. Então, essas bibliotecas facilitam muito o tratamento de dados biológicos. É claro e é muito importante o conhecimento de linguagens web para divulgação de conteúdo. E, acima de tudo, para que você permita que uma grande quantidade de pessoas tenha acesso às suas ferramentas. Se você desenvolver uma ferramenta em Python, se você disponibilizar o código fonte, os usuários terão uma grande dificuldade de acessar essa ferramenta. Mas você pode, por exemplo, construir uma aplicação usando PHP que chama o Python por trás, faz o processamento e te retorna os dados. Isso facilita muito a vida do usuário. E aqui eu estou citando a importância de alunos de exatas nessa área, porque eu sou um aluno de exata. E os alunos de exatas trazem novas abordagens para problemas biológicos e eles têm sido, pelo menos no meu caso, têm sido uma boa aceitação na área. Entretanto, é necessário aprender o básico da biologia, o que é a parte um pouco mais complicada. Mas a maior parte dos alunos de exatas se adaptam muito bem, se adaptam muito rápido. E não pense que você vai trabalhar com bancada, apesar que eu gostaria muito de trabalhar com bancada. Você vai trabalhar a maior parte do seu tempo com computação mesmo. Você vai trabalhar pensando em... tentando, pensando em técnicas para resolver problemas. Bom, por que bioinformática? Porque a biologia é uma ótima área para aplicar os conhecimentos computacionais. Há uma grande demanda no mercado, talvez não no Brasil, mas não tanto no Brasil hoje em dia, mas teremos no futuro. Mas há grandes, grandes oportunidades no exterior. Então há uma grande falta de profissionais de bioinformática ainda, formados, principalmente com uma área bem recente. No Brasil você tem vários locais em que se tem cursos de pós-graduação em bioinformática. Nós temos em São Paulo, aqui em Minas Gerais, no Paraná, tem no Pará. Eu destaco aqui a pós-graduação em bioinformática na UFMG, que se tem os cursos de mestrado e doutorado. Eu recomendo porque é a pós-graduação com maior nível no CAPES do Brasil, então fica a dica aí. Eu trabalho num laboratório chamado LBS, que é o Laboratório de Bioinformática e Sistemas, que faz parte do Departamento de Ciência e Documentação. E a gente trabalha muito com o uso de técnicas de visualização de dados, desenvolvimento de aplicações com PHP, JavaScript, Biblioteca D3. A gente trabalha muito com mineração de dados, usa muito o algoritmo de decomposição em valores singulares. E a gente trabalha muito também com modelagem de programas em grafos, mas com proteínas. Isso é tudo, muito obrigado. Obrigado. Tchau.